E começa mais um campeonato amazonense de futebol americano. É isso mesmo, o futebol americano Baré, da região amazônica. Este ano, na sua sétima edição, o campeonato conta com quatro times. E a grande novidade é o retorno dos Mustangs, que agora tem uma grande parceria com um dos grandes clubes do futebol amazonense, o Atlético Rio Negro Clube. Em Manaus, a LAFA, Liga Amazonense de Futebol Americano, organiza a competição. Que este ano, além do retorno do Rio Negro Mustangs, fazem parte do campeonato as equipes do Amazon Black Ranks, a Juricaba Warriors e Manaus Cavalier. E o campeonato segue a passos positivos com novos adeptos e mais uma edição. O campeonato já está na sua sétima edição consecutiva, sem interrupções desde 2005. E a cada ano vem crescendo muito. A gente está agora com quatro equipes. No ano passado, nós tivemos somente três. Beleza. Agora, Mauro, vamos aproveitar e convidar o pessoal de casa a deixar registrada uma mensagem para que cada vez mais o público amazonense, no geral mesmo, possa vir conhecer o futebol americano em Manaus. Claro, é chamar aí o pessoal de casa a vir, aqui nos prestigiar todos os sábados. A gente está divulgando no Facebook, nas redes sociais, os horários, os locais de jogos. Então, é só, acabei procurando, tem as redes sociais, procura lá o grupo LAFA. Cada time também tem sua página em suas redes sociais e acaba descobrindo os locais e está aderindo ao esporte no estilo de vida, né? Desejo boa sorte. Muito obrigado. A gente também agradece ao Amazon Sáticos por estar convidando a gente aqui hoje. Como o futebol americano vem crescendo em Manaus, os representantes dos times falam de suas equipes para este campeonato. É, o Manaus Cavalias é um time tradicional, né? Ele já participou de todas as finais. É, a gente não disse que a gente pode ser campeão, mas numa final o jogador vai estar. Então, já é um incentivo bastante, bem legal para a pessoa que faz parte do nosso time, né? Saber que vai participar de uma final, tem uma grande possibilidade de ser um campeão, né? É, o grupo agora está bastante unido, ainda mais com essa parceria com o Rio Negro, né? Que nos deram essa oportunidade de estar usando a marca do clube. E como o nosso time ficou parado dois anos, né? E essa parceria serviu de um incentivo a mais, né? Veio novos atletas. O nosso time é um dos mais novos, né? Novos, entre aspas, que o Mustang já tem quatro anos de formação, mas com o tempo que ficou parado, foi 100% informulado. É, a gente vem treinando, né? Nosso treino é muito puxado, por motivos de... A gente treina de 10h à meia-noite lá no Campos Elíseos, né? É um treino meio complicado para a gente, porque a gente treina no campo de barro, né? Mas isso nos impede de vir com garra para tentar segurar o nosso cinturão do quarto ano, né? Nós já somos três campeões e a gente está aqui com garra, com tudo para conseguir mais essa medalha, né? A gente vem com força total mesmo para dar o melhor aí em campo. O time está muito preparado, cara. A gente treinou, acho que teve base de 50 treinos até esse campeonato agora. A gente fez um ótimo campeonato, o Jungle Ball, que foi o primeiro campeonato interestadual da região norte. Fez um ótimo Newton Lynch Ball também, foi vice-campeão nos dois e agora a gente veio para ser campeão. Hoje é sangue nos olhos, hoje é dar o último gás até o final da partida, porque é a primeira partida e todo mundo quer mostrar o máximo de si. E como todos veem muito bem para o campeonato 2012, vamos ao jogo! Durante a partida, o Ajuricaba Warriors domina o jogo com lances rápidos, jogadas ensaiadas e estratégias positivas. Já o Rio Negro, os mustangues defendem-se como podem, conseguem fazer alguns acertos, porém, acabam esbarrando na forte defesa do Ajuricaba. E é isso, vamos fortalecer o futebol americano da região. Estes garotos já fazem parte do desporto amazonense. E é isso, vamos fortalecer o futebol americano da região.